Olá amados, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, hoje é sábado, dia 24 de abril, nós estamos vivendo a terceira semana da Páscoa e louvado seja Deus, porque você caminha conosco, nós da família Evangelizar, nossa missão, queremos acolher você que nos acompanha pelo WhatsApp, que nos acompanha pelo Telegram e também pelas rádios que transmitem o Evangelho via web, que bênção, que alegria hoje termos tantos canais de acesso à palavra de Deus, então que a palavra de Deus nos abençoe cada vez mais, amém. Amados, durante toda esta semana lemos o capítulo 6 do Evangelho de João e Jesus fez uma verdadeira catequese conosco, nos ensinando sobre a Eucaristia, eu sou o pão da vida e Jesus que é o nosso alimento, Jesus que se faz alimento, que se faz sustento para cada um de nós, é o pão dos filhos. Mas como entender tudo isso, né? Precisamos ter um olhar espiritual, precisamos ter fé, precisamos reconhecer Jesus como nosso Deus e principalmente no pão na Eucaristia. E hoje finalizamos então esta leitura, né? Não vou dar spoiler não, nós vamos ler o Evangelho juntos para saber então o que acontece hoje, mas hoje quase que a missão dos discípulos juntamente com Jesus vai por água abaixo. Então vamos pedir então ao Espírito Santo que desde já venha nos iluminar com esta palavra, nos mostrar o que ele quer nos ensinar, para que nós possamos também ter respostas como as de Pedro, que apesar de saber que era pecador, que foi aquele que negou, mas ele nunca saiu de perto de Jesus, nunca. Então que esta seja a nossa oração, mas também o nosso desejo, Senhor. O Senhor nos ensine, o Senhor nos ajude nas provas, nas dificuldades, mas não nos deixe nos afastar de Ti. Nós não queremos ficar longe, nós não queremos dizer ao Senhor o que disseram hoje, né? Não queremos mais andar contigo, não, Senhor. Nós queremos andar contigo e precisamos do Teu Espírito Santo para entender as Suas palavras. Que assim seja. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 6, versículos de 60 a 69. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram, esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou, isso vos escandaliza? E quando vir, diz, o Filho do Homem subindo para onde estava antes, o Espírito é que dá a vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou, é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos doze, vós também quereis ir embora? Simão Pedro respondeu, a quem iremos, Senhor? Tu tens palavra de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados, a quem iremos, Senhor? A quem iremos nós? Esta é a palavra que nós também temos que fazer hoje, porque muitos daqueles que estavam com Jesus desistiram de andar com ele. Pedro, graças a Deus, teve a resposta certa na hora certa. Porque Jesus, amados, não vai mudar o seu discurso, não vai mudar a palavra, porque nós achamos a palavra dura demais. E isso hoje em dia é muito comum. As pessoas querem que a Bíblia se adeque a elas, a realidade de vida delas, aos desejos delas. E não o contrário. Então, querem viver a religião ao seu modo, uma religião que não cobre muito, que não exija muito, que seja uma religião light. Mas Jesus não é assim, não, amados. Deus respeita, sim, a nossa liberdade. A escolha é nossa, a decisão é nossa. E Pedro, com toda segurança, respondeu, né? Hoje, para Jesus. A quem iríamos nós? Como quem dissesse, o Senhor nos tirou de uma vida que era terrível. Nós ganhamos vida em Ti, nós vamos para onde agora? Mas, amados, para nós reconhecermos a necessidade de ir a Jesus, de tê-lo em nossa vida, nós precisamos crescer com a ajuda do Espírito Santo. Sozinhos nós não damos conta, sem Ele nós não damos frutos. A unção do Espírito Santo desce sobre nós, vê o que nós já temos de fé, o que nós conhecemos de Jesus, tem que conhecer alguma coisa, né? Tem que ter algo lá dentro já. Nos unge, unge a nossa fé e nos ajuda a consolidar e progredir no Senhor. É Ele, o Espírito Santo, que nos ajuda a não ir embora, mas a crer naquilo que Jesus nos diz, que Ele é o pão, né? E Jesus dizia ontem o quê? Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Então, o povo achou isso muito duro. Por quê? Porque não entendiam o que era isso. O que é comer a minha carne? O que é beber o meu sangue? Não entendiam. Então, amado, se uma pessoa que não crê em nada, não crê, lê isso aqui, não vai entender nunca. Sem a moção do Espírito Santo nele, ele não vai entender nunca. Então, Espírito Santo que dá vida. A carne, a palavra diz isso, a carne não adianta nada. Então, nós temos que ser movidos pelo Espírito. Se formos movidos só pela carne, não adianta, porque a carne, ela é racional, né? O Espírito não. O Espírito não. O Espírito nos leva a oração, nos leva a palavra, nos dá entendimento, nos dá sabedoria e isso sim nos dá a vida. Agora, a carne não. A carne é só carne. Então, Jesus é exigente, sim. O caminho com Jesus não é fácil. O caminho com Jesus é duro. Talvez muitas pessoas falam isso para nós, né? Nossa, mas tem que ir todo domingo a missa, mas todo domingo tem que ouvir a palavra, mas tem que confessar mesmo, no mínimo, uma vez por ano, não é demais, não? Então, talvez alguém do nosso lado, do nosso convívio até diga isso, mas para nós que seguimos o Senhor, é isso mesmo, gente. E a verdade é exigente, e a verdade não se negocia. E aí, para aqueles que não estão a fim, para aqueles que não querem essa exigência toda, fazem o quê? Param de andar com Jesus. E Jesus pergunta, né? Quando muitos começam a se levantar para ir embora, o que Jesus pergunta? Vocês também querem ir embora? Para os que restaram ali, né? Vocês também querem ir embora? Perguntaram para os onze. Porque se querem, a hora é agora. Eles tinham que tomar uma decisão. Então, Pedro diz, a quem iríamos nós? Só tu tens palavra de vida eterna. Como quem dissesse, não, nós cremos em ti, e nós reconhecemos o Pai em ti, nós reconhecemos as obras do Pai em ti, a presença do Pai em ti, a presença do Espírito em ti, e é aqui que nós queremos ficar. Então, amado, amada, que o Espírito Santo nos ajude a não nos afastarmos, apesar das exigências, por causa das exigências, que nós tenhamos a certeza de que esse é o caminho que nós queremos seguir e a quem nós queremos seguir, que é o próprio Cristo. Amém? Deus te abençoe. Um santo sábado.